E o maluco segurou, saiu fritando ainda, velho! E o maluco segurou. E o maluco segurou. Rapaziada, agora vai correr o GTI mais rápido do Brasil, é isso? Eu acho que é. Olha a preparação dele. É a informação que deu o Japa, então não é confiável. Mas o Japa diz que é o GTI mais rápido do Brasil. Enquanto isso, eu tô passando um pouco mal. Eu tô comendo Pringles e Coca-Cola, porque eu preciso de coisa saudável. Ah, tá bom, né? E o maluco segurou. E o maluco segurou. A CIDADE NO BRASIL 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 R$199,00 lá do direito Caralho Caralho Mano Por pouco a AM2 não buscou Por pouco Modo silencioso ativado Rapaziada, esse aqui eu vou tirar até mais o zoom Pra vocês verem a velocidade que esse Tesla vai ganhar R$243,00 por hora Tá pega, velho Esse carro até agora é o mais rápido, né? Passou É rapaziada, a 335 ou o Golf VTi? Isso Vem, será que tá na maldade ali? É rapaziada, a 335 ou o Golf VTi? 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 Olha o pneuzinho aí de trás lá, ó Dá um zoom aí, editor Olha isso, velho Dá um zoom aí, ó É rapaziada, ó Vem, garoto, ó É rapaziada, ó É rapaziada, ó Hum, quase, hein? Caralho! Segurou no braço, velho Eu arrepiei aqui Puta que pariu O maluco segurou Saiu fritando ainda, velho Caralho! Rapaziada, comenta aí Foi sorte ou habilidade, velho? Caralho! O maluco segurou muito no braço Muito, muito Mano, puta que pariu, velho Caralho! A adrenalina, ó Cheguei a arrepiar já, velho Cê é louco Rapaziada, fala aí Vocês preferem o Golf GTI vermelho Branco Ou Preto Desse jeito aqui Eu prefiro o vermelho Olha aí Cê prefere o Golf de que cor? O Golf? De que cor? O Golf? É E os que tão aqui? É O verde O verde? Verdade, eu não coloquei nas opções Mas o verde também é bonito, hein Ah é, rapaziada Segue ele aí, ó Polo Blue Mate aí, ó O monstro, ó Com envelopamento novo Caraca! Que carro Depois eu tiro o print e te mando, velho Que imagem Nossa, a gente aí jantou, velho 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 Carreta, hein? Caraca 191, nossa, bem, me levou, 195 por hora, velho 12,5, que isso, velho Rapaziada, M135 do Japa, contra um Jetta GLI Já o Japa levou, 184, velho, isso é louco Ô, ralê Oi? É da Reiko, né? Aí é fortinho, né? Caralho Que cor linda, velho 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 Deu uma distracionadinha ainda Que cor linda, velho Que cor linda, velho Que cor linda, velho Caralho, ele passou, mano Caralho, ele passou, mano Caralho Mano, não dá Esse GTX vermelho Tá maravilhoso, velho Que carro linda Caralho 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL